Uma lupa, nova voz romântica do Brasil Se ficar dançando assim, desse jeito Não achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não tem isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu dia esvaiado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu dia esvaiado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu dia esvaiado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto